Bom dia, meus amores! Final de semana, uma balaiada, um balho, um movimento aqui, eu não sei. Eu tô me arrumando aqui, tô fazendo um vídeo pra vocês aqui, pra vocês verem o transtorno que tá sendo pra mim fazer a live, pra mim me arrumar pra live, né? Com gente, com muita música, muita música mesmo, tem festa hoje, de criança ali, o som tá bem alto mesmo. Tá impossível de gravar lá embaixo, tá impossível de gravar ali fora. O único lugar que o som tá ficando com menos acústico é aqui no banheiro, pra gravar é festa, festança tá com menos sol. Então já eu vim me arrumar junto com vocês, não sei se eu vou ficar com essa roupa aqui não. Botei o vestido, nem tirei a calça da parte de baixo, botei um vestido. Um vestido, analisando a pele, eu acho que já tá boa, eu já passei a base. Como eu tenho o oleira, eu procuro colocar um pouquinho da base por aqui, ó, onde fica mais claro. Aqui, ó. Essa tá me maquiando aqui com vocês. Não tô entrando aqui sem fazer barulho, mas tá bem. A música tá vindo cá dentro do banheiro, só espero que não dê pra ouvir nada aí pra não dar direito ao toral. Senão eu tô enrolada. Aí eu vou tentando me arrumar aqui, ver como é que vai ser. A roupa assim não vai ser essa não, vou trocar. Gente do céu, eu tive que dar uma pausa, já botei ter sombra, tá com uma gritarada de música. Muita gente gritando, parabéns, parabéns, parabéns. E eu tô aqui tentando me maquiar, agora eu botei a camiseta. Sabe por quê? Porque eu tô me arrumando aqui praticamente uma luta pra gravar o vídeo pra fazer a live. Tá sendo uma luta grande. Pelo menos eu já aproveito e faço um vídeo pra vocês da luta que eu tô passando aqui. Eu botei uma sombra aqui, não posso com nada perto do olho, gente. Eu botei uma sombra aqui. Ah, aquela iluminação que eu boto aqui, eu achei que a minha maquiagem tá ficando muito melhor sem aquela iluminação. Aí eu tô, não botei não, tá? Não botei não, passei a base. Base tá meio manchada aqui na minha cara. Pronto, começaram a aumentar o som já. Agora eu tenho que falar mais alto pra você não ouvir o som. Aí, a base tá meio manchada. Agora não tá dando pra você ver, tá dando pra você ver o risco aqui, ó. Vou ter que arrumar essa base aqui, tá? Porque se eu passar o pó compacto, eu vou ficar pior ainda. O pó compacto tem meio branquiçado. Já tinha? Não tô passando o pó compacto, tô passando só a base. Porque o pó compacto não tá ficando bonito, não. E aqui, eu já tinha passado, sabe o quê? Eu já tinha passado aqui o blush. Só que eu vou ter que dar uma retocada nesse blush aqui no cadinho. Tô botando mais vermelhinho, eu gosto de botar mais rosinha. Eu tô botando um pouquinho só, só pra dar uma bronzeadinha. Corretinho que eu nem botei. A minha vizinha, gente, eu acabei de chegar da casa dela, aquela que fez a cirurgia. Ela já tá em casa. Aí, eu fui lá conversar, pra ter um pouco de papo com ela, né? Aí, tava combinando com ela direitinho. Como é que vai ser a segunda-feira? Deu ir lá pra dar um remédio nela. Direitinho. Um remédio, acho que é 7h15, o outro 7h30. Aí, eu vou tá com tudo direitinho. Aí, eu vou sair essa hora, pra dar um remédio nela. Ajuda lá no máximo que eu puder. Porque é coisa triste também, a pessoa alterar. Fazer alguma coisa, depender de alguém, só pra ajudar ali, dar o remédio, ajeitar as coisas. Não tem ninguém. Mas aqui tem, aqui tem eu. Aqui tem. Aí, eu vou pra lá, com o maior prazer, ajudar ela. Sabe quando a pessoa fica com medo, de a pessoa não ir ajudar? Ah, tem um corretivo aqui. Vocês não acham melhor botar um pouquinho de corretivo aqui, tem um oleiro aqui? Só fui entender que tem um pincelzinho aqui, na ponta, esses dias. Parece que é um pincel. Mas vou passar com a mão. Pincel, não dá pra entender onde que tá. Pera aí. O que isso vai dar certo, pera aí. O que isso vai dar certo, pera aí? A minha pintinha pretinha que eu tenho aqui ficou branca. Ah, eu tenho que aprender a me maquiar, pera aí. Já tô com a unha pintada. Ah, melhorou bem de um lado pro outro. Não melhorou? Sei lá. Sei lá. Tem uma bolsinha aqui. A bolsinha é pequenininha, mas tem. Melhorou, gente, essa oleira? Vocês acham que melhorou? Tem que fazer o teste, né? Tem que deixar. Porque se isso aqui é maquiagem pra tapar a oleira, vocês acham que melhorou? Tô saindo uma sombra aí. Não sei. O que vocês tão achando? Acho que tá bom, né? Eu vou esperar secar, porque eu acho que se secar, melhora. Esperar um pouco, ó. Olha a disfarçada que dá. Porque tava um escurinho pouquinho aqui. Oleira. Oleira já tem. Oleira já de coisa. Não tem jeito. Oleira comigo não tem jeito. Tem e pronto. Não sei como é que no final vai ficar essa maquiagem. Mas vai ficar bom. Oleira aqui de perto tá bonito. Tenho medo de estragar. O meu brinco aqui. Eu tenho que ver se eu acho aqui. É tão pouca tarraxinha. E os brinco, não tem tarraxinha pra vender essa parada de brinco na rua. A gente fica enrolado pra perder, né? Essas tarraxinhas de trás do brinco. A gente bota, mas depois não acha coisa pra botar. Não acha. Agora eu quero ver que tarraxinha é que eu vou enfiar esses brinco. Eu não tenho. Não tem lugar nenhum aqui. Todo brinco que tá aqui sem tarraxa. Deixa eu ver aqui. Tô mais enrolada aqui do que tripa na barriga. Quero só ver o que vai ser. Nem caber a maquiagem. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Ihhh. Ô, meu pai. Pedi favor. Pedi favor então, hein? Ihhh. Sinceramente, não achei, por enquanto, né? Por enquanto, não achei um brinco com tarraxa. Quero ver se eu acho. Não acho. É tudo brinco de enfiar. Tudo diferente. Pera aí, gente. Descobri que eu tenho dois batons nudes. Eu já achei a tarraxinha, gente. Só falta apertar aqui. Um de cor diferente do outro. Eu tenho colocado esse aqui, eu acho. Eu vou botar esse. Ihhh. Nossa, mãe. Hum, branco. Ainda bem que o brilho é vermelho. Vermelhado. Não dá pra botar esse aqui, não. Não vou botar esse, não. Hum. Hum. O Dila tava falando com a filha dela. Tá indo pro show lá no Ceasa. É, hoje tá. Não acredito que tem show no CEASA. Tem? Tem show hoje no CEASA aqui. Show. Deve de lotar também, hein? Hein? Deve ficar... Hã? É onde? Lá onde nós fomos? Nós já fomos no show do CEASA. Mas não é o mesmo show, não é? Do agricultor? É. Ah, pronto. Nós já fomos num desse. Ih, o show lá é bom. Hum. Foi quem? João Bosco. Onde foi João Bosco. Hum, tão showzaço aí na Friburgo. Show pra tudo que eu não quero dar isso. Tirar esse batom do vídeo. Hum. Não tô achando... Vocês tão me achando com a cara vermelha demais, não? Eu aí, peraí. O rosto também tem que ficar corado, né? Tá eu aqui. Vamos lá. Vamos lá, que eu preciso... Eu preciso botar a sobrancelha. Meu cabelo tá com a raiz de meia branca, tá, gente? Mas dá pra dar um real, assim. Depois que eu boto o cabelo, dá um jeito bom. Eu tô com esse colar aqui, mas não acho que eu devo ficar com ele, não vou ver. O brinco vai ser esse. Então, eu vou botar. O colar eu vou ver ainda, tá? Tá uma festalhada ali embaixo. Claro que a pessoa tem que se divertir. Mas eu tô evitando esse negócio de festalhada de manhã. Tá bem que eu tô com vontade nessa festa do Serasa. Lota e lota, amor. Hoje é quem que vai tá lá? Ó. Esse colar não combinou. Uma flor meia prateada não combinou com isso aqui. Vou tirar, tá? Tem que ser uma coisa bem neutra, já porque o brinco é bem grandão. Não vou botar um blazer. Ó, assim, aqui mesmo. Se bobear, eu fico até bonita pra uma festa. Eu não sei se eu vou em festa, não. Não sei. Vou ver. Pronto, gente. Terminei de me arrumar. Tive que tirar colar que eu já tinha botado. Botei de novo. Aí, esse colar aqui de pedrinha, já tem um tempão que eu não uso. E ele é um rosinha bem clarinho. Essas bolinhas menores são uma rosinha. É um rosa clarinho. E esse aqui é umas pedrinhas transparentes, ó. Eu achei que ficou super bonito ir botando o brinco assim curto, ó. Vocês gostaram? Então, eu hoje me arrumei junto com vocês. Mas, ó, agora que acalmou um pouquinho a música, mas, ainda tem ainda. De vez em quando, tá um barulheiro. Mas eu achei que vim pra cá se arrumar. Ainda tô acabando. Eu vou botar brilho ainda. Vou botar o brilho nos lábios. Tá bom, ó. A maquiagem ficou meio forte, ficou. Mas não ficou naquela aberração, não. Olha minha unha. Fiz a unha. Eu mesmo fiz, ó. Tirei assim a cutícula e pintei. Ah, mesmo mudou o meu jeito. Pronto. Agora eu só vou botar o brilho no lábio e já vou começar a live. Depois se eu ver que tem barulho na hora da live, eu começo a gritar aqui na hora da live. Tá falando bem alto. Porque aí não dá pra pessoa atrapalhar a gente. Tá? Então, ó. Beijo. Beijo pra vocês, tá? Olha que eu tô bonita. Eu mesmo que fiz cabelo. Veio uma trançada desse cabelo. O cabelo tá a ponto de cortar baixinho. Tá caindo o cabelo. Então, tá, meus amores. Tô indo lá. Um beijão pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo inteiro pra vocês irem me arrumando. Que foi um sufoco pra mim conseguir me arrumar, tá? Muito sufoco mesmo. Então, ó. Beijão pra vocês. Fala, vitamina. Beijão pra vocês, meus amores. Tchau.